Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sinagoga era um lugar de estudo da lei, de estudo das escrituras do Antigo Testamento. Muitos cristãos hoje têm um entendimento errado do que eram as sinagogas que aparecem nos Evangelhos. Elas não existiam no Antigo Testamento, elas foram surgindo depois, eu acredito até, não tenho certeza, mas naquele intervalo de 400 anos que nós temos de silêncio nas escrituras, o intervalo que precede os Evangelhos. Mas muitos cristãos acreditam erroneamente que a sinagoga seria igrejas, igrejas locais. Então eles pensam que as igrejas eram as sinagogas e as sinagogas eram igrejas. Não eram. A sinagoga não era um lugar de adoração, a sinagoga era um lugar de estudo e de ensino da lei, do Antigo Testamento. Agora, o que realmente nessa passagem aqui de Lucas, capítulo 4, versículo 33, é nós encontrarmos um possesso de demônio justamente na sinagoga. Não era para estar ali. Não era para ter um possesso na sinagoga, né? A sinagoga era um lugar de cuidar das coisas do Senhor. Mas o Estado de Israel, naquela época, a condição dos judeus estava tão ruim, mas tão ruim, que ele já até tinha avisado, dado uma indireta direta, né? Para eles, um pouco antes, quando ele contou dois casos. Depois que ele fala que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, no versículo 24, ele vai contar de dois casos. Da viúva, né? De uma viúva de Sarepta. Sarepta de Sidon, uma mulher viúva. A quem Elias foi enviado. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E o leproso, Namã, a quem Eliseu foi dada a missão de mostrar o caminho da cura, da sua lepra. Elias e Eliseu eram os dois grandes profetas do Antigo Testamento que não profetizaram em Judá. Eles não trabalharam entre os judeus. Eles trabalharam entre as dez tribos que estavam dispersas por Samaria, que foi aquela divisão que tinha acontecido. duas tribos ficaram em Jerusalém e dez tribos ficaram no norte, né? E isso demonstra o seguinte. O senhor, mesmo tendo entrado naquela divisão, acho que era Jeroboão, se não me engano, mesmo tendo entrado naquela divisão que arruinou ali o povo de Israel, né? Causou uma fresta em Israel, uma rachadura no povo de Israel. E mesmo tendo acontecido isso, o senhor não abandonou o seu povo. Porque na divisão havia também aqueles que eram fiéis ao senhor, que temiam o senhor. Nós encontramos que até tem um episódio em que Elias se acha muita coisa, né? E o senhor avisa ele que tinha muitos joelhos que não tinham se dobrado a Baal, ali em Samaria, mostrando que havia povo de Deus lá entre as dez tribos também. Então, esse evento mostra o cuidado do senhor para com os seus. O cuidado. Eu me lembro uma vez até, eu acho que eu estava no começo, eu estava começando a reunir ao nome do senhor, e estava me achando o máximo, né? Estava achando, eu sou bom agora, né? Os outros cristãos aí, essas gentalhas aí nas denominações, né? Não estão com nada e tal. Aí um irmão mais velho, um irmão dos Estados Unidos, veio para mim e falou para mim, falou assim, olha, falou de Elias e de Eliseu. Ele falou assim, eles não estavam, não estavam no centro que Deus determinou. Porque o centro de adoração era Jerusalém. Estavam fora do centro divino de reunião e de adoração, que era Jerusalém. E no entanto, Deus não abandona o seu povo. Ele proveu para eles dois dos grandes profetas para poder continuar dando assistência a essas tribos que estavam separadas do lugar divino de reunião. Isso é uma lição para nós entendermos também, que a igreja como um todo, ela pode estar despedaçada no seu testemunho exterior. Com muitas divisões, com muitas denominações, mas o Senhor não abandona o seu povo. Então, em cada dessas, pode ser lá aquele pregador mais ganancioso do mundo. Mas quando ele abre a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor vai alimentar aquelas almas, através da sua palavra. Pode ser um pregador até incrédulo, pode ser que nem seja crente, pode ser um balaão da vida, aquele falso profeta. Mas o Senhor vai usá-lo para alimentar o seu povo. Essa é a maravilha do Deus que nós temos. Ele não abandona o seu povo onde quer que esteja. Então, aqueles irmãos e irmãs que às vezes estão chegando agora, começando a congregar somente ao nome do Senhor, e se sentindo também como eu me senti, lá atrás, anos atrás, como se fosse a última bolacha do pacote, eu abaixo a bola. Abaixo a bola porque não é não. Não é não. O Senhor cuida dos seus. Onde quer que eles estejam? Eles são privados de muitas coisas, isso é evidente, porque estão no lugar errado, sendo ensinados da maneira errada e tudo mais, mas o Senhor cuida do seu rebanho. Ele não abandona o seu rebanho. Isso é importante a gente entender para a gente se humilhar, não achar que a grande coisa não é a graça. A graça nos salvou, a graça nos mantém, a graça guia nossos passos, tudo é a graça. A graça do Senhor. Nada vem de nós. Nenhum de nós foi mais esperto, porque um dia era pecador e falava assim, Ah, eu sou pecador, preciso ser salvo. Ah, eu sou esperto, porque eu descobri isso. Descobriu nada, cara. Foi o Espírito Santo que tocou seu coração. Nada sobra na nossa conta de positivo, né, de falar assim, não, o Mário foi um cara legal, por isso que ele se converteu. Nada, que legal, nada. Ninguém é legal, coisa nenhuma. Ninguém tem uma grande sacada um dia, falava assim, Uh, já alcancei os píncaros do saber e do conhecimento, e agora então vou ser cristão. Vai, vai nessa, vai. Então nós vamos encontrar aqui que o Senhor já deu uma direta e indireta neles, uma indireta e direta, um pouco antes, deixando muito claro para eles que o Senhor estava cuidando justamente de duas classes de pessoas que eram o mais baixo nível dos judeus. Quais eram? Uma mulher gentia? A mulher já era considerada um nível abaixo, né, dentro daquela cultura daquela época. E mais uma gentia, como nós vemos a mulher samaritana, com a qual os discípulos não queriam conversar com ela, né, o Senhor conversa com ela, mas os discípulos ficaram meio pé atrás. Porque um gentio era considerado um povo impuro. Então foi a uma mulher gentia, lá de Sareta, uma viúva ainda, uma viúva é a pior condição que podia haver naquela época, é a mulher mais abandonada possível, ela não tem mais o marido dela para dar o sustento para ela, não tinha INSS na época, não tinha aposentadoria, nada disso. E o outro ser abominável era o leproso. O leproso também era considerado pelos judeus como uma pessoa de quinta categoria, porque a lepra é uma figura do pecado, nós sabemos disso, que a lepra é uma figura do pecado, e esse leproso Naamã, além de ser inimigo, olha só, ele era inimigo, a menina que o avisa do profeta Eliseu era uma escrava que foi provavelmente roubada durante uma das guerras, uma das batalhas que Naamã teve com o povo de Israel. que essa menina foi roubada, foi sequestrada e levada para trabalhar de serva na casa dele. E é ela quem o avisa desse profeta Eliseu que poderia mostrar a ele o caminho da sua libertação, da sua lepra. Então, essas duas pessoas mais improváveis são aquelas que o Senhor mandou profetas para cuidar delas. isso aí, na cabeça de um judeu, a hora que o Senhor falou isso aqui, olha, depois que ele fala que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, quando ele conta esses dois casos que eles conheciam muito bem, porque eles liam essas duas histórias nas Escrituras, eles devem ter saído fumaça pela orelha, pelo ouvido, devem ter saído vapor, que nem aqueles desenhos animados, que sai vapor de tanta raiva que eles ficaram do Senhor. Ah, lá no versículo 28 fala que todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira, levantando-se e expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ali nós vimos o poder divino, o poder do Senhor. O mesmo poder que aquele que quando ele fala para os soldados que vão prendê-lo lá no Monte das Oliveiras que pergunta você é o Cristo, né? Ele fala assim eu sou. Blum. Cai de costas. Cai de costas. Porque ali estava aquele que tinha o poder emanava dele. Quando aquela mulher tocou, veio por trás e tocou a sua roupa ele fala saiu o poder de mim. Gente, o que é isso? você entra no metrô, você nunca imagina que está saindo o poder de você. Aquele ser santo, puro, era o mesmo Deus todo poderoso. Ele veio ao mundo em carne, mas nunca ele deixou de ser Deus. Nunca ele deixou todos os atributos divinos que ele tinha. Ele estava como que oculto aos olhos do homem, mas ali havia o Criador. Por isso que tem aquela passagem que fala que ninguém conhece o filho, que ninguém conhece o pai senão o filho. E aí esse é quem o filho quiser revelar. Revelar o pai. Mas ninguém conhece o filho senão o pai. Para aí. Não fala que o pai revela o filho. Porque é impossível uma cabeça humana, uma mente humana entender quem é o filho. Nós cremos em Jesus, nós amamos Jesus, nosso Senhor, nós o adoramos, nós o louvamos, mas nós não entendemos. Não pense que você vai conseguir entender o Senhor Jesus, porque não. É Deus e homem. É muita coisa. É um transatlântico dentro de um dofino. Ainda existe dofino? Acho que a geração mais nova não conhece. É um transatlântico dentro de um Fiat em 147, vamos falar assim, né? É muita coisa para a cabeça humana. Mas aí está esse homem. Agora, ele entra na sinagoga e o que tem na sinagoga? O que devia ter na sinagoga? Devia ser um lugar de estudo, de oração e de conhecimento, de aprendizado da palavra de Deus, da lei, né? E estava na sinagoga o quê? Um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Essa era a condição de Israel naquele momento. Essa era a condição. Tanto é que é interessante. Uma coisa interessante que você observa na Bíblia é que no Antigo Testamento nós quase não vemos manifestações demoníacas. Muito raramente. Nós vemos lá, no caso, era um espírito maligno que o senhor permitiu que entrasse em Saul, que atormentasse Saul, não é? E tem mais algum caso, eu não me lembro todos agora, mas é muito pouco. De repente, você entra no Evangelho, tem demônio e espírito maligno para todo lado. Por que isso? Porque o Filho de Deus estava no mundo. As potestades espirituais da malignidade não podiam suportar, ficaram todos uriçados. Ficaram todos uriçados. Até um deles fala, né? Viesse destruir-nos antes do tempo. Acho que é outro versículo, não é nesse capítulo. É num outro versículo, numa outra passagem, num outro Evangelho. Viesse antes do tempo, porque eles sabiam que a hora que viesse esse Filho de Deus feito homem, eles estavam roubados. Então, toda essa manifestação demoníaca que acontece nos Evangelhos e acontece também no princípio da Igreja, ela se estende, porque agora os demônios estão uriçados. Satanás e os seus anjos estão por conta, né? Estão por conta, porque eles sabem que seus dias estão contados. E eles atuam, então. Nós encontramos, geralmente, espíritos malignos e demônios, que a Bíblia parece ser o mesmo tipo de entidade, eles têm uma característica. Eles precisam de um corpo para se manifestarem. Você vai observar isso nos Evangelhos. O espírito maligno, também chamado demônio, ele possui um corpo para, então, ele poder agir. Já um anjo não precisa disso. Nós encontramos no Antigo Testamento os anjos tomando forma humana. Eles não precisam possuir ninguém. o único anjo que possuiu alguém foi Satanás, que é um querubim, que entrou em... entrou no traidor, né? Judas. O traidor, depois da ceia, ele entra em Judas e vai, então, Judas vai vender o Senhor Jesus pelas moedas de prata. Então, esses demônios que são esses espíritos imundos que são seres inferiores àquela categoria de anjos e querubins, serafins e tudo mais, eles precisam de um corpo. Por isso que eles tomam um corpo de alguém. E aqui, então, estava esse espírito imundo habitando num homem. E antes que eu me esqueça, nunca, jamais, em hipótese alguma, um verdadeiro crente no Senhor Jesus pode ser possuído por um espírito imundo. Ok? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. Não pode, porque nós já temos um inquilino morando em nós. O Espírito Santo é quem veio nos possuir quando nós cremos no Senhor Jesus e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu me lembro uma vez que eu dei carona para um homem muito simples lá em Goiás. E aí eu falei do Evangelho na viagem, era uma viagem, estávamos viajando. E eu falei do Evangelho para ele, falei da salvação. Ele falou assim, ah, eu vou numa igreja, sempre vou, perto da minha casa tem uma igreja pentecostal lá, eu sempre vou lá. Falei, ah, tá bom, o senhor vai lá, e o que o senhor acha? Olha, eu acho que o pastor lá não sabe fazer as coisas direito. Por que o pastor não sabe fazer as coisas direito? Não, eu vou uma semana lá, eu vou num dia no culto, tem três mocinhas que ficam logo na primeira fileira, elas caem, caem no chão e começam a se estrebunchar no chão, se debater, aí o pastor fica lá expulsando os demônios dela, sai, te ordeno, e papapipa, aí elas ficam livres, aleluia, glória a Deus, todo mundo fica contente, bate palma, canta, dança, etc. Mas eu vou semana seguinte, as mesmas três mocinhas caem no chão e ficam lá se debatendo de novo. Então eu acho que esse pastor não sabe fazer direito o serviço. Porque se ele soubesse, ele já resolvia o problema dela, né? Coitado, o homem era simples. Ele não percebeu que aquilo ali era armação, aquilo era tudo combinado. Porque aquelas três mocinhas, se elas fossem realmente crentes em Cristo, primeiro que elas não iam entrar nessa armação, né? E segundo que elas jamais poderiam ficar possessas. Então o que muito se vê nesses meios são ataques de histeria também, né? Aquela gritaria, aquele som alto, gente gritando, gente uivando, isso aí causa também um negócio chamado histeria, ataque de histeria. As pessoas entram numa espécie de hipnotismo, né? Então, não é dessa possessão demoníaca que nós estamos falando aqui. Aqui é uma real. É uma possessão demoníaca que é real. Mas existiu um homem demoniado dentro da sinagoga, era depois das duas histórias que o senhor conta, da mulher gentia sendo ajudada por um profeta e do homem do homem leproso sendo ajudado por outro, só faltava essa agora, né? Um demoniado dentro da sinagoga, que era um lugar de oração, era um lugar de leitura das escrituras. Aí, estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz dizendo, ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno. Uma outra coisa aqui a ser lembrada. Os únicos na Bíblia que se dirigem a Jesus falam para ele sem chamá-lo de senhor são os demônios. Jesus! Os demônios. Os discípulos falavam com o senhor Jesus falando assim, senhor Jesus, lembre-se sempre disso, não tem problema quando os escritores dos evangelhos falam assim, Jesus foi a Galiléia, Jesus desceu a Jerusalém, porque eles estão narrando. Mas no momento em que eles se dirigem a ele, jamais eles fazem isso sem colocar senhor na frente. Os demônios, sim. Essa é a diferença. Os demônios não usam senhor na frente do nome de Jesus, porque eles não se submetem a ele como senhor, como um crente se submete. Então aprenda isso. Quando você vai em algum lugar e estão pregando lá, alguém vai orar e fala assim, ó Jesus, eu te adoro, Jesus me ajuda aqui, Jesus me ajuda ali. Isso está errado. Isso é falta de respeito para com o senhor. É como... Vamos dar um exemplo aqui. um médico, né? Eu vou ao médico, eu chamo médico de doutor. Olha, doutor... Eu não sei alguns que eu conheço desde a infância, esses eu chamo pelo primeiro nome, né? Mas se eu não é um médico que eu conheço, eu vou chamá-lo de doutor. Ou doutor Antônio, está doendo aqui, está doendo ali. Eu vou falar, eu chamo ele de doutor. Porque é uma questão de respeito, de compreender e reconhecer a posição que ele tem em relação a mim. Da mesma maneira, nunca caberia a um crente chamar Jesus de Jesus. Tem que chamá-lo de Senhor Jesus. Vai orar a ele, Senhor Jesus. Essa é a maneira correta de fazer. Mas você não vai encontrar isso nesse bagunça que está a cristandade hoje, que está, chamam de qualquer maneira, o amigão lá de cima, umas coisas assim, que falam, meu Deus, o que é isso? Isso é de quem não conhece, realmente, com quem que ele está lidando? Com quem ele está lidando? Falta de instrução, na palavra de Deus, e falta de respeito. Mas aqui, os demônios, sim, os demônios não tem essa de colocar Senhor na frente, não. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. viesse a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que os homens não eram capazes de identificar ali o Santo de Deus. Os demônios eram. Que estado mais lamentável, mais triste que Israel estava, que eles precisavam aprender com demônios. Quem era aquele homem que estava ali no meio deles? os demônios eram capazes de ensinar os israelitas que aquele era o Santo de Deus, o Messias de Israel. O Filho de Deus encarnado. Mas o Senhor não dá moleza para o demônio, não. Ao contrário desses pastores de Araque e da TV, que ficam entrevistando possesso, com o microfone, assim, como é que é o seu nome? Gente, isso não existe. Isso é a mais horrenda picaretagem que você pode imaginar. Aquilo ali é para chamar atenção, para conseguir mais dinheiro, para pedir mais dinheiro. Fuja dessas coisas. O Senhor não conversa, não entrevista. Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. E o demônio lançando-o por terra, lançando o homem que estava possesso por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Essa é a autoridade do Senhor. Essa é a autoridade. E Jesus, e veio espanto sobre todos e falava uns aos outros, uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Esse é o Senhor. Ele entrava e resolvia, no meio de um Israel corrompido, com tudo que havia de errado, ainda assim, depois do que fizeram com ele, da rejeição que ele teve. Um pouco antes aqui nesse texto, ele podia chegar na sinagoga e falar assim, ah, tem um homem demoniado aí, vocês se virem. Mas não. Ele insistia em dar uma chance para aquele povo. Quantas vezes ele fala, ele fala assim, quantas vezes eu quis eu quis te reunir debaixo dos meus braços, como a galinha reúne os seus pintinhos e tu não quiseste Jerusalém. Tu não quiseste. Quando ele fala isso, quantas vezes, podemos até achar o versículo, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digas bendito o que vem em nome do Senhor. Quantas vezes eu quis te ajuntar. Quando foi isso, Senhor? Quando foi isso? Desde o começo de Israel. Mas como o Senhor nasceu em Belém outro dia? Não. Ele já existia. Ele é o filho de Deus eterno. Quantas vezes ao longo do Antigo Testamento ele quis ajuntar Israel debaixo das suas asas e Israel não quis. Por isso que ele está falando aqui, eu, eu, não é? quis eu ajuntar os teus filhos. Quando foi isso? Nesses três anos? Não fazia nem dois anos, nem um ano de ministério aqui? Ele está falando de lá atrás. Antes dele ter vindo ao mundo em carne. Ele está falando lá de trás. Quantas vezes é esse mesmo Senhor que ele fala, que ele dá uma sentença para eles. A tua casa, a vossa casa vai ficar-vos deserta. E não é o assunto aqui agora, mas vou dar a pincelada, vou dar um um spoiler para que vocês possam em casa ler aquela passagem que o Senhor fala de um demônio que encontra uma casa vazia e arrumada, ele vai e traz consigo outros sete, acho que é sete, piores que ele e tal, e a casa o estado da casa fica... Muita gente pensa que ali está falando de uma pessoa possessa que é liberta e depois vem mais demônio e vem habitar uma pessoa. Não. Ele está falando dessa casa aqui que ele ia deixar deserta, que ele ia deixar vazia. E os judeus iam pegar essa casa vazia e arrumar bonitinha, direitinho, então? Eles iam ser totalmente dominados por demônios. Como serão? Como serão? Como serão? visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.